E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aí resolver mais um exercício de fatoração. Então, é o seguinte, você liga aí. Olha só, galera, temos aí três termos. Se temos três termos e o segundo sinal é menos, vamos tentar usar aquele caso de produto notável, que a gente aprendeu lá nas aulas passadas. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo e tirar a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de B ao quadrado, corto, corto, sobra só o B. Raiz quadrada de 4C ao quadrado é a mesma coisa se fizesse raiz quadrada de 4, vezes a raiz quadrada de C ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2, de C ao quadrado é C. Então, a gente montaria um produto notável como B menos 2C elevado a 2. Certo? E aí, o que a gente faz? Tem que testar? Tem, obrigatoriamente. Então, vamos fazer a regra de cabeça. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. B ao quadrado menos 2 vezes 2 vai dar 4BC mais 2 ao quadrado 4C ao quadrado C ao quadrado. Já, eu ensino a fazer isso detalhadamente, vai em produtos notáveis. Por isso que eu estou fazendo rapidinho. Aí você olha aqui. Ficou igual no cerrado? Ficou. Então, você acertou a sua faturação. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Ficou igual no cerrado? Ficou igual no cerrado? Tchau, tchau.